Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha só, galerinha, vim trazer aqui mais informações, né, aqui da Avenida Beira Rios, né. Olha como é que está a situação aqui, galera. O açude lá em cima já está transbordando, né, e temos informações que está querendo se romper, né, o açude, né. Olha aí, galerinha, como é que está aí, é complicado, né, para as famílias que estão do outro lado, né, mas já estão sendo retiradas, né, desde ontem, e hoje está aí essa situação. Olha só, galerinha, é complicado, né, mas é muita chuva, galerinha, muita chuva, e nós temos o açude lá em cima, né, por isso que está aí nessa situação toda, tá vendo, ó. Transbordou ontem, né, esse açude, né, que é ali o açude de Dona Fátima, né, aí a galerinha, os familiares que moram no outro lado já foram retirados, muitas não quiseram sair, tem muita gente lá do outro lado ainda, né, e é isso aí, ó, essa é a realidade, né, e é isso aí, galerinha, logo mais vamos trazer mais informações aqui para vocês, continuando aí, ó, como é que está, né, complicado. E aqui está chovendo bastante, galerinha, não para, a chuva não para, né, é a noite toda e o dia todo, né, já faz uns dias que vem chovendo e agora não dá pausa, né, olha só aí, galerinha, como é que está a realidade, né, nessas áreas mais baixas, é, estamos tendo um pouquinho mais de dificuldade, né, não só aqui em Angelim, em Pernambuco, então, é, ali, Palmeirina, né, Palmeirina também está com bastante dificuldade também, os familiares já estão ficando em lado, né, é, conforme vai chovendo mais, vai descendo mais água, né, galerinha, aí vai acontecendo isso aí que vocês estão vendo, ó, só Deus na causa, galerinha. Eu pedi a Deus, né, que todas as famílias estejam bem, né, fiquem bem, né, galerinha, é isso aí, muita água, muita água mesmo, como vocês podem ver, né, aqui é Angelim, Pernambuco, galerinha, a Grécia Pernambucana, viu, aqui nós chamamos de Rua do Açudo e também conhecemos por Beira Rio, né, aqui é a Beira Rio, é isso aí, galerinha, a gente fica até sem palavras, né, e a Deus que proteja nós todos, né, estamos nessas situações aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.